Bom, a primeira palestra, o primeiro evento da tarde, se chama DNAB, o caminho em prol do propósito e eu vou chamando aqui os dois palestrantes já ao palco, vocês podem ir recebendo com uma salva de palmas. Primeiro, o Alessandro Rios, que é presidente da empresa Verde Campo, uma empresa de laticínios. Na sequência, o Marcel Fukayama, empreendedor social, cofundador do Sistema B Brasil e da Dinamo e quem vai organizar essa fala aqui é a Carolina Aragão, fundadora e CEO da SOMAR e Head da Viva com Água Brasil. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai bater um papo aqui falando agora sobre esse caminho todo, que principalmente a Verde Campo, que a empresa começou pequena e desenvolveu e hoje está muito grande aí no mercado. É uma empresa que já nasceu com propósito e hoje está nesse caminho B. Então, a gente tem o Marcel, super especialista, cofundador do Sistema B aqui. E ninguém melhor do que o presidente da empresa para falar, o Alessandro. Eu sou especialista em marketing consciente, tenho a SOMAR. É uma empresa B também. Começou também já com propósito, o que facilita muito esse processo. Então, por isso, estou aqui para mediar, entendo um pouco dos dois lados. A gente tem um tempo curto para falar, a gente tem 30 minutos só, então vamos aproveitar ao máximo. Vou deixar até eles falarem um pouco mais para seguir nesse processo. Queria ouvir um pouco, Alessandro, como nasceu essa empresa que já nasceu com toda essa crença, você estava falando ali atrás para a gente, até do medo de falar, do quanto vocês faziam bem. Então, queria ouvir um pouco dessa história agora. Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A Verde Campo é uma empresa mineira da área de laticínios. Foi fundada em 99 e teve a felicidade de vir da área de consultoria. Eu acho que tem uma influência grande no que a empresa construiu, no que ela acredita. Trabalhar com consultoria, eu venho de um negócio de 12 anos de consultoria, antes da indústria. E trabalhar com consultoria é basicamente se preocupar, estudar, se esforçar para desenvolver o outro. É assim que você cresce, seu sucesso vem do sucesso do outro. Ela foi criada a partir da empresa de consultoria, em 99, e nos quatro primeiros anos de vida, a Verde Campo viveu de desenvolver tecnologia e de transferir tecnologia para outras empresas. Ela ainda pertencia à empresa de consultoria, então o propósito era transferir conhecimento, ajudar outras pessoas a crescerem. Em 2004, a indústria ficou maior do que o negócio de consultoria, e aí nasceu a Verde Campo mesmo, virou o negócio principal. E esse DNA do bem, que fez com que ela existisse, continuou desde então, porque estava dando certo. E aí ela nasceu, então, focada em saudabilidade, o propósito era produzir produtos, aliás, só produzir produtos que pudessem trazer benefícios para a saúde, de alguma maneira contribuir para a saúde dos consumidores nossos, e uma série de outras crenças, de desenvolver região, porque isso fazia parte da empresa fundadora. Então, tem 20 anos dessa história legal, e muito recente, muito recente, 60 dias atrás, nós conhecemos o projeto B. Até então, a gente não sabia o que era uma empresa B, e eu acho que o título da palestra veio por isso, não é, Marcel? DNA B. Nós fizemos, então, a parte de qualificação, e a Verde Campo está qualificada para ser uma empresa B, apesar de só ter conhecido o projeto agora. Vamos aproveitar para o Marcel explicar um pouquinho, para quem não sabe ainda o que é o sistema B, o que é ser uma empresa B, apesar de eu ter todo orgulho de ser, prefiro que você fale. Mas é realmente muito melhor quando você já começa com esse intuito da sustentabilidade, e vocês já eram B e nem sabiam. Boa tarde a todos. Bom, o sistema B, rapidamente, quem nunca ouviu falar do sistema B aqui? Nunca ouviram falar do sistema B? Maravilha. É uma grande oportunidade. O sistema B é parte de um movimento global. A gente acredita que é possível construir uma nova economia, mais inclusiva e mais sustentável. A gente acredita que as empresas podem ser um grande protagonista na construção dessa nova economia, e que a gente vive uma grande mudança de cultura empresarial. Então, esse é um breve contexto. Nosso papel como sistema B é identificar, certificar e celebrar quem são os líderes dessa nova economia. A esses líderes a gente chama de empresa B ou empresa B certificada. Hoje são 2.650 empresas B em mais de 70 países, mais de 130 setores distintos, com um objetivo comum, de redefinir sucesso na economia. Para que a gente considere sucesso não apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar da sociedade e de todo o nosso planeta. Então, esse é um pouco do nosso papel. A gente também está começando um processo que é influenciar para que todas as empresas no mundo possam se comportar como uma empresa B. Os três elementos de uma empresa B são uma empresa que tem propósito de gerar impacto positivo, é uma empresa mais responsável no curto e no longo prazo, e é uma empresa comprometida com a transparência de medir e reportar o seu triplo impacto econômico, social e ambiental. Então, a gente, hoje, para quem não sabe, tem 125 milhões de empresas no mundo, de acordo com o Banco Mundial, versus 2.650 empresas B. Faz diferença? Faz, porque esse grupo, que é seleto, inspira, lidera, influencia a construção dessa nova economia, e hoje nós temos mais de 70 mil empresas em todo o mundo que usam as nossas ferramentas de avaliação de impacto B para medir e reportar esse triplo impacto. E, por fim, um outro papel que a gente tem importante na construção dessa nova economia é influenciar a política pública. Então, a gente tem projetos em todo o mundo que criam uma nova estrutura empresarial, societária, ou qualificação para a personalidade jurídica. O Brasil, inclusive, começamos nos Estados Unidos, passamos pela Itália, a Colômbia, o primeiro país na América Latina a reconhecer isso. E também trabalhamos com o mercado de capitais para que, de uma maneira autorregulamentada, o mercado financeiro já comece a identificar uma nova forma de fazer negócio, de causar impacto positivo. E aí a gente pode aprofundar conforme a nossa conversa avançar. Só dando um dado aqui rápido, para vocês saberem, terem noção da relevância disso. Empresas são feitas de pessoas, e hoje 70% de todas as empresas, de todas as marcas que existem, elas podiam desaparecer e ninguém ia sentir falta delas. Então, isso não faz muito sentido quando você mesmo constrói uma marca, uma empresa, e como você não pode fazer a diferença na vida de alguém. Isso não faz muito sentido. E o sistema B deixa isso mais organizacional e mais estruturado. Então, por isso é tão importante. E mais do que isso, eu, como uma empresa pequena ou uma empresa grande, o fato é, quando você é em B, você incentiva o movimento e você deixa isso mais tangível para que o mundo veja que esse movimento cresce, ele existe, ele é sério, e isso é muito relevante. Eu queria entender um pouco, Alessandro, como é que vocês... Como é que esse processo também de influenciar... Hoje vocês fazem parte do grupo da Coca-Cola Brasil e que é uma gigante que hoje já tem... Você estava falando mais cedo aqui. O bom foi que eu entrei em uma empresa que já estava nessa linha, nesse segmento que facilita o processo. A gente vê hoje, o Marcelo também pode falar depois um pouco mais, mas desse movimento de empresas que estão entrando em gigantes e que estão influenciando esse movimento das gigantes também em serem mais sustentáveis e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é essa relação. Bom, a Verde Campo foi adquirida pela Coca-Cola em 2016, acabamos de completar dois anos. Eu sou o fundador da Verde Campo, um dos fundadores, tenho mais dois sócios que construíram o negócio junto comigo e junto, hoje, outras 500 pessoas dentro da empresa. A nossa experiência dentro da Coca-Cola é uma experiência muito legal por uma série de motivos. Durante as negociações, lógico, a Verde Campo nasceu com 16 funcionários, a gente está em 500 e pouquinho, 550 funcionários hoje. Chega um tamanho que fica... A gente começa a se questionar como quem construiu o negócio pequeno, até que ponto as competências que a gente tem vão ser suficientes para enfrentar um mundo tão globalizado. As maiores empresas do mundo de lácteos estão presentes no Brasil hoje. Aliás, adquiriram as grandes empresas no Brasil. E aí a gente recebe do nada lá. Eu achei que fosse trote o primeiro dia, quando eu recebi o telefonema. Ainda era para vir no Rio ainda, me reunir. Eu falei, não vou no Rio de jeito nenhum. Eu tinha a sensação. Mas era sim um contato da Coca-Cola e duas, três reuniões. Depois esperamos um tempo de seis meses. E durante esse processo de se conhecer, a grande questão do lado da Verde Campo era nós somos uma empresa que ainda se considera pequena, que tem uma integração de time muito grande e uma série de projetos muito legais. São eles que nos credenciaram a ser uma empresa B. desde o grande trabalho que a gente tem junto a produtores, são 200 fazendas associadas, o projeto de compartilhamento de benefícios com quem trabalha com a gente e mais os projetos sociais na comunidade. E aí, a hora que chega uma Coca-Cola, que é uma empresa conhecida, reconhecida, mas muito grande, a primeira preocupação foi, como é que vocês garantem, faz sentido? Faz. Porque você precisa estar associado a alguém maior, na minha visão. Tem um limite de que uma empresa pequena consegue crescer sozinha. E aí a pergunta foi, e as nossas crenças? E o que a gente acredita? Como isso fica? Eu achei no começo, e por isso demorou tanto tempo, que era só promessa, mas depois que a gente entrou, decidimos vender. A Coca-Cola aceitou, inclusive, colocar em contrato o que a gente acreditava e continuar investindo. Mas nós fomos felizes. Entramos num momento que, como você disse, eu acho que o mundo todo está questionando, não só o consumidor, mas as indústrias. Qual é o propósito de eu estar aqui? O que mais eu deveria estar me inspirando, inspirando o meu time? Nós entramos num momento em que a Coca-Cola estava já num processo de questionamento. E o fato da Verde Campo estar avançada em relação a isso, só recebeu incentivos por parte da Coca. Eu acho que parte disso é o fato de estar aqui. Nesses dois anos, nós recebemos investimento para quintuplicar a empresa. 100% do time é o time original que criou a Verde Campo, que está lá até hoje. todos os nossos projetos, desde os projetos sociais, passando pelo trabalho em campo, de produtores, receberam investimentos novos. Então, tem sido uma experiência diferente do receio inicial, muito boa e muito rica. E eu acho que essa contribuição, pelo menos quando eu converso, tenho oportunidade, assento com o presidente da Coca a cada três meses, tem sido uma via de mão dupla. Então, isso está sendo muito rico. nós estamos nos beneficiando de toda a estrutura de pesquisa, o próprio acesso a instituições, institutos, no país, no Brasil, no mundo todo. E tem a contribuição nossa também para esse momento de Coca que já vinha acontecendo, lógico, de chegar com esse gasto todo e ser valorizado por isso. Então, está sendo uma experiência muito rica, muito boa. Legal. Seria legal, acho, falar para todo mundo também que isso não é um movimento único, como ele está falando, é um movimento global para a sustentabilidade. Eu que trabalho com a sua marca, com a consultoria de marcas inconscientes, a gente vê muito isso, a mudança de mercado, até de um ano para o outro, eu acho que o Sistema B tem visto isso também. Então, fala um pouquinho também dessa visão de vocês sobre essa mudança. O momento é muito interessante, porque 80% das 2.650 empresas são empresas pequenas. São empresas de até 10 milhões de dólares de faturamento. Mas, desde aqui no Brasil, a certificação da Natura, que foi a primeira empresa B de capital aberto, dado o movimento de sair das intenções para afirmar compromisso, é muito complexo uma empresa gigante se certificar. E a Natura aceitou fazer esse compromisso. Depois da certificação da Natura, abriu-se um caminho muito grande e importante para grandes empresas, multinacionais e também empresas de capital aberto começarem esse processo de serem uma empresa com mais propósito, mais responsabilidade e mais transparência. E aí, de lá para cá, a gente tem casos muito emblemáticos e até que são super inspiradores, como o caso da Verde Campo Coca-Cola, que é o caso da Mãe Terra, que é uma empresa B brasileira, e que há um ano foi adquirida pela Unilever. A Unilever claramente está seguindo a direção de ser uma empresa melhor para o mundo, não necessariamente se certificar, mas ela já adquiriu cinco empresas B para o seu portfólio, entre elas a Ben & Jerry's, a Mãe Terra, 7th Generation, que é uma empresa de produtos de limpeza orgânico, a Puka, que é uma empresa de chá, e a Sundial, que é uma empresa de branding sustentável nos Estados Unidos. Então, isso significa que essas empresas, com as suas práticas, essas empresas B, por meio das suas práticas, começam a influenciar grandes corporações conglomeradas como a Unilever. A Ben & Jerry's fez um grande processo de influência na governança da Unilever. A Mãe Terra, como recentemente adquirida, ela viraria uma unidade, mais uma unidade de negócios da Unilever. Mas, no acordo de compra, a Unilever se comprometeu globalmente em empregar os melhores esforços para manter a Mãe Terra como uma empresa B certificada. Isso significa, então, que hoje a Mãe Terra é uma subsidiária independente da Unilever e, com isso, continua influenciando um processo que não é só na governança, mas também no plantio convencional para o plantio orgânico. A Mãe Terra é a maior compradora de produtos orgânicos do Brasil. Então, imagina você plugar isso dentro de uma plataforma como a Unilever. Acho que é a experiência um pouco que o Alessandro compartilhou com a Verde Camba entrando nesse universo Coca-Cola que abre um novo mundo. de oportunidades de escala e, principalmente, de impacto positivo. Então, a gente tem aí grandes casos no portfólio. Acho que, para concluir e a gente passar para frente, o caso da Danone, que hoje é a maior empresa B do mundo. A Danone tem 190 subsidiárias em todo o mundo e a gente certificou apenas oito delas que já representam 30% do faturamento global da Danone. E isso é muito interessante porque, há três meses, a Danone realizou uma operação financeira em Paris liderada pelo banco PNB Paribas e é uma grande referência porque os 2 bilhões de euros concedidos para a Danone foram atrelados às suas metas sociais e ambientais, criando um incentivo para a empresa sair daquela lógica de mitigar o impacto negativo para gerar impacto positivo. Esse é o incentivo. Essa é a nova economia. Essa é a nova geração de empresas. É esse o papel que está sendo redefinido das empresas na sociedade e a gente está feliz de como o movimento global está facilitando esse processo em todo o mundo. Bom, escutando aqui, como eu falei, eu sou recente no mundo B e também recente no mundo corporativo grande. Mas, como eu vi que era um título de negócio, todo mundo que foi convidado estava como negócio lá, um depoimento que me veio à cabeça dentro dessa discussão. a questão de que o consumidor, o mundo, está num ciclo de valorização, de propósito, de a gente olhar para dentro da gente mesmo, de querer coisas boas. E, no fundo, mesmo o movimento que está contrário a isso, eu acho que, no fundo, está empurrando a gente para chegar numa crise e, em algum momento, a gente vai virar para isso e talvez a gente precise dessas crises que estão acontecendo. Tomara que a nossa esteja chegando no momento de empurrar a gente para o bem. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante a questão do reconhecimento, como é legal essa questão de uma empresa e ter vivido isso de uma empresa com propósito. Eu estava contando agora, conheci o Marcel e a Carol agora, no intervalo, aqui antes. Até 2015, a gente tem vários projetos, gente. É legal, porque isso faz parte da cultura da Verde Campo, isso vem crescendo, tenho certeza que isso ajudou muito, eu sempre acreditei que isso ia ajudar a gente a crescer. Mas tem uma coisa super interessante que até 2015 era proibido divulgar. Proibido. Chegou uma reportagem aqui, não pode falar, não pode, a gente não podia, a gente não, quem proibiu era eu, né? Porque eu fui criado no interior de Minas, onde se acredita, e tem os motivos para isso, que quando você faz o bem, deve ser um propósito seu, e não algo para ser manifestado para os outros, né? Para quem está mais religioso, tem uma passagem bíblica que fala que a sua mão direita faz, a sua esquerda não deveria saber. Então, quando você faz o bem, deveria ser para você, porque você acredita para quem está lá. E isso levou a Verde Campo até 2015, não podia falar, não podia divulgar, e a gente se reuniu internamente, tudo o que a gente faz é porque a gente acredita, basta isso. em 2015, num projeto, a gente contratou para manter nossas crenças, para ter certeza que isso não ia se perder. Vocês imaginam uma empresa que, desde 2011, cresce mais de 50% ao ano, todos os anos. Todos os anos. Então, existia uma dúvida muito grande se a gente ia conseguir manter as nossas crenças, o que a gente acreditava, num negócio que, de um ano para o outro, tinha 100 funcionários a mais, tinha pessoas novas e não dava tempo e eu me via debatendo com um gerente que estava tratando o time novo dele de uma maneira que não tinha nada a ver com o que a gente acreditava. E aí veio uma consultoria, um rapaz super legal, que tinha vindo de um projeto de doutorado nos Estados Unidos sobre empresas com propósito e a gente trouxe ele para o conselho da empresa. E aí ele veio com essa visão de que o fato da gente contar às vezes inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, a gente consegue inspirar e mostrar que tem coisa boa, você não está querendo só promover, você está querendo promover que esse ciclo, eu acho que é o que a empresa, o grupo de empresa B, o sistema B tem feito, é divulgar para mostrar que dá resultado. E aí eu fiquei aqui escutando agora conversar e falei da venda da Coca, falei assim, a Coca procurou a gente enquanto a gente estava no limite de acreditar que não devia divulgar. Nós temos mais seguidores, as três maiores empresas do Brasil de lácteos são Nestlé, Danone e Lactalis, que é uma francesa, todas elas são suíça, uma italiana, bom, são todas europeias. Nós temos mais seguidores em rede social do que as três empresas, sem nunca ter investido em rede social. Então é uma coisa, é uma energia boa que eu não sei explicar como, mas ela vai acontecendo, as pessoas vão contando, vão se entusiasmando, porque no fundo todo mundo quer trabalhar, se envolver, levantar de manhã e ter uma coisa boa no final do dia para fazer. Então, para quem é empreendedor, eu fico o depoimento de que, por mais que pareça irracional no começo, ele dá fruto e, além do fruto de crescimento, que é o que o empreendedor está buscando também, é muito prazeroso participar desse projeto. Queria só fazer um comentário que, conversando com o Alessandro lá fora, me encantou essa passagem que ele falou das crenças. Se você puder repetir as três crenças, ou eu posso falar? Fique à vontade. Porque eu queria fazer um comentário. Só para você falar. Bom, as crenças foram materializadas em 2014, quando a gente estava no auge do crescimento e com receio da empresa descarrilhar e perder a referência de o que tinha trazido ela até ali. E aí, também uma outra consultoria diferente da que eu citei, foi chamada uma pessoa super legal, amigo nosso, lá hoje, e ele foi entrevistar, a gente estava em 2014, tinha 14 anos a empresa, ele foi entrevistar nossos primeiros clientes, os funcionários mais antigos, os produtores estavam desde o início com a gente, buscou no mercado, Rio é nosso primeiro mercado, nós começamos aqui, entrevistou, e aí tentou, o objetivo dele era nos ajude a resgatar por que a gente está aqui, por que a gente cresce tanto, por que as pessoas gostam de estar trabalhando, e produtor de leite, por exemplo, tem fila de espera para poder ser parceiro da Verde Campo, e aí ele foi, resumiu, no final tem um compilado, é um livro nosso, e aí a primeira crença que a gente segue a risca, isso faz parte da nossa rotina de comunicação no dia a dia, chama Nossos Produtos São Especiais, porque, principalmente os consumidores, não conheciam nada do que a empresa fazia, mas era apaixonado pela empresa, e aí era apaixonado porque os produtos realmente faziam bem, tinham o propósito que a gente teve desde o início, que é produtos que pudessem fazer bem para as pessoas. A segunda crença se chama Como a gente faz o que mais importa, e ela faz parte de tudo isso que eu falei, que é o fato de que a gente vai fazer sempre as melhores escolhas, mesmo que ninguém saiba disso, e no nosso caso era para não contar mesmo nessa época, mas a escolha é por nós mesmos, não pelo outro, então essa é a segunda crença que baseia o que a gente escolhe no dia a dia, e a terceira crença chama Compartilhando Benefícios, e aí é o fato de que não faz sentido crescer se todo mundo que estiver com a gente não crescer também, e aí são nossos projetos com os produtores rurais, com a comunidade e com quem trabalha com a gente. São as três. Muito bom, Alessandro, porque o que a gente percebe de característica nas empresas B é o seu DNA, então, DNA desde a fundação, presente na cultura organizacional, na cultura da empresa, manifestada, expressada pelos principais executivos, mas também na presença dos fundadores. E eu ouvi, estou escutando, o que me encantou é que isso é plenamente presente na Verde Campo. Então, o nosso papel como sistema B, na grande maioria das vezes, não é dar o selo B, na maioria das vezes a empresa já é B, ela só está se descobrindo como uma empresa B e a Carol pode falar isso como uma empresária B, eu também sou um empresário B, eu vi muitas empresas B aqui fora, então, para quem é um empresário B, na verdade, se reencontra num fórum de pares, numa comunidade de pares. nós teremos na próxima semana um encontro com 800 pessoas na Patagônia chilena e em Porto Varas, em que a gente, ali, é um dos momentos mais memoráveis do ano, porque a gente não precisa falar o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, essa é a parte desse movimento. E, voltando ao ponto do Alessandro, que me conecta muito nessa conversa, e é, aliás, o nome do nosso painel, que é o DNA B, é que uma empresa B e uma empresa dessa nova economia, na sua natureza, na sua característica, na sua essência, na sua cultura, está presente essas crenças, esses princípios, esses valores que transcendem a simples, pura, busca pela maximização do lucro, mas sim o valor compartilhado, que, inclusive, é uma das três crenças de vocês. É, para falar, para falar, né, dessa experiência e de quanto a decisão foi acertada, na minha visão, nesses dois últimos anos, de novo, depois que a empresa foi adquirida pela Coca, a gente recebeu um volume de recursos grande para pesquisa, a fábrica, no mês passado, a linha de iogurtes foi quintuplicada e a fábrica, como um todo, duplicou de tamanho e nós temos os últimos dois anos trabalhados, trabalhado, para, e aí é o que eu acho que faz sentido o movimento que a gente fez e estou feliz hoje com isso, nessa semana, a gente assume o compromisso interno e para todos os nossos consumidores de ser a primeira empresa de lácteos no Brasil a fazer um movimento para 100% natural. Já a partir da semana passada, ninguém, vocês vão ver isso no mercado a partir de segunda-feira, não sei se eu vou ter algum problema aqui porque o lançamento é segunda, mas assim, é muito legal contar isso para vocês, é a primeira empresa no Brasil a fazer um movimento de tomar a decisão assumir um compromisso de 100% natural, 100% ingredientes naturais, isso é a primeira no Brasil, ainda são poucas empresas no mundo, existem algumas empresas dos Estados Unidos e da Europa que já trilharam esse caminho e é um desafio super legal porque não é uma decisão da Verde Campo, eu não consigo falar assim, eu consigo falar assim, eu não vou adicionar nenhum corante artificial, mas eu preciso ter certeza que minha cadeia toda, todo mundo que me fornece, que as 200 fazendas, que todo mundo assuma o mesmo compromisso que a gente e eu acho que essa credibilidade que foi construída durante tanto tempo, mais a parceria com a Coca-Cola que nos deu acesso a estruturas de pesquisa fora do Brasil, para implantar isso dentro da fábrica, isso vai permitir todo mundo fazer esse movimento, nós temos 200 fazendas certificadas, que o público só vai saber agora, 200 fazendas certificadas começou há 5 anos e 2 anos investindo em fábrica, em tecnologia, indo nos nossos fornecedores, ensinando ele a refazer polpa de frutas sem corante, sem aroma e a partir de segunda-feira nós vamos ser a primeira empresa do país de lácteo a fazer esse compromisso e a colocar produtos no mercado 100% de origem natural. Falar o que depois disso, não é, gente? Falar o que? Por que ele faz isso? Por que ele acredita? E ponto. Falar o que depois? Eu também acredito, mas, não é? O tamanho do que ele está fazendo. A gente está com o tempo finalizando. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui. Acredito que todos saíram um pouquinho inspirados de que, se eles fazem isso tudo, a gente também consegue fazer o nosso, muita coisa. agradecer ao Marcel do Sistema B. Então, quem não é B, vai atrás dele, sai correndo para procurar saber mais e virar B também. Também estou à disposição para quem quiser. Muito obrigada, Alessandro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que vocês tenham um longo caminho B pela frente. Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu, Alessandro. Valeu, Marcel. Valeu, Carol. Obrigado.